Uma redação pronta sobre golpes financeiros na internet. Gente, tudo a ver com a semana que a gente tem aí de redação Caixa, mas se você tá assistindo essa aula depois, tem tudo a ver com temas atuais também, tá? É porque vai ter o concurso da Caixa, Banca do Seus Grand Rio, acho que faz bastante sentido. Mas se você não está aqui por esse motivo, né, não é esse vídeo que você vai acompanhar, em Caixa, mas é um tema, gente, que por mim poderia cair na FCC, na Selecom, na Vunesp, no Sebrasp, na Seus Grand Rio, poderia cair em todos aí, porque eu acho que faz muito sentido. Bora comigo ver essa redação sobre os golpes financeiros na internet. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, prof. de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana eu convido de novo pra vocês, sempre tentando trazer também aqui, semanalmente, uma redação pronta pra que você visualize ali um modelo de redação, consiga ver a parte da estrutura, né? Então, a gente faz uma curadoria, falei gaguejante, bem interessante pra que você visualize. Sempre falo, visualizar redações que são nota máxima, te ajudam muito a ter repertório e a entender como isso acontece, tá? Aqui embaixo pra vocês tem os meus links, links do curso de redação, pra todas as bancas, nosso WhatsApp pra dúvidas, para encontros comigo, não é encontro de match, encontro de aula particular, tá? Pessoal, eu te ensinando, aí a gente dá um match na redação. Tem também correção por áudio, eu te mandando um áudio aqui falando, olha só o que você quis dizer com isso aqui. Mandando um áudio pra você, realmente comentando linha a linha da sua redação, um acompanhamento. Então, eu faço acompanhamento particular e aqui embaixo tem todos os meus contatos. Agora, somente agora, a gente vai ver essa redação juntinhos aí, bora lá comigo. Vou ficar aqui no cantinho da Trestô, aqui no cantinho da tela e digo assim pra vocês. Adoro esse começo de redação aqui, achei fantástico. A Ordem Constitucional Vigente, inaugurada em outubro de 1988, guia-se pelo propósito da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. De modo a assegurar o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos. Que se usa até pra outros temas, né? Contudo, mesmo diante desse cenário, desses preceitos na Constituição Federal, os casos de golpes financeiros na internet persistem na sociedade brasileira. Assim, de modo a mitigar esse problema, há de se combater a desinformação e barrar as ações maldosas promovidas por grupos criminosos. Então, eu tenho repertório, ó, vou até aqui, ó, repertório, certo? Eu tenho a tese e depois eu tenho a problemática, que é essa parte final aqui. Então, parte 1, parte 2 e parte 3. Três partes importantes da nossa redação. Tem o conectivo aqui, tem o conectivo aqui, que vão fazendo a coesão. Tudo isso pra você entender os elementos. Tudo bem até aí? Vamos trabalhar agora o primeiro argumento, tá? Ai, Shai, não vai caber essa redação. Vai sim. Se Deus fez essa redação, vai dar certo. Diante desse cenário, a ignorância representa um obstáculo para o combate às práticas enganosas no meio tecnológico. Gente, é falta de conhecimento. A ignorância é falta de conhecimento. A esse respeito, a empresa estudaniense de pesquisa, Nissin Norman Group, revelou em 33 países ricos, apenas 5% da população possui habilidades relacionadas ao uso de tarefas básicas ao utilizar computadores, o que demonstra um cenário de desigualdade nessas federações. Ocorre que tal realidade se torna uma arma poderosa para o infrator cometer crimes financeiros. Quando estes encontram grupos mais vulneráveis, a exemplo dos idosos, que de acordo com o artigo publicado pela empresa supracitada, contém mais erros que usuários jovens devido à deterioração de seus sentidos e consequência do analfabetismo digital. Assim, enquanto a inércia do Estado para incluir e proteger toda a nação através da informação permanecer, não haverá garantia do bem-estar. Falou do Estado do público atingido de uma pesquisa e dessa falta de conhecimento e todo o desenvolvimento. Ok, até aí? Então, a gente tem, vamos lá, o que a gente tem aqui? Conectivo, tópico, que seria o argumento, tá? Não esquece disso, tópico, ele é o nosso argumento, ele é o tópico. Foi sinalizado lá na introdução e depois é falado aqui. Trouxe o repertório, né? Falou da realidade, uma arma poderosa para o infrator. Falou quem é atingido, tá? Falou do analfabeto digital. Falou a questão dos vulneráveis e questão dos idosos. Esses idosos são os vulneráveis, são o público que tem menor conhecimento. É o que a gente tá falando ali de ignorância. Quem hoje possui essa ignorância e por que que isso acontece e a vulnerabilidade digital e disse, opa, peraí, ó o Estado aqui, ó. Ó o Estado aqui que diz que garante o bem-estar, mas não garante 100%. Beleza? Show. Vamos para a outra parte do desenvolvimento. Também é grande, mas cabe. Seguinte. Ademais, conectivo também, tá? Já vai prestar atenção porque a estrutura é a mesma. Ademais, a omissão e ineficiência do governo frente à maldade humana e aplicações de leis como a LGPD, que é a lei geral da produção de dados, ó, repertório, favorece a perpetuação dessa injustiça. Nesse viés, a filósofa alemã Anna Arendt menciona em seu livro o termo banalidade do mal, que se dá enquanto a maldade acaba se tornando comum ao ponto de ser naturalizada. Esse problema é uma infeliz realidade em solos brasileiros, pois esses criminosos aplicam seus golpes monetários através de manipulação psicológica para com o usuário, ou os usuários, com o objetivo de obter dados pessoais, como senhas, números de cartões, e assim obtendo vantagens para si mesmos, burlando, prejudicando a vida dos outros, sem nenhuma punição. No entanto, ao conectivo aqui, é inadmissível que existam direitos garantidos por lei contra as crimes como esses e não sejam efetivados na prática. Toda a estrutura seguindo ali, linearmente. E, por fim, a conclusão. Chai, possui isso na caixa? Se cair golpes digitais, né? Por que não? Impede, portanto, que golpes financeiros na internet deixem de ser um desafio? Conectivo, retomada da tese. Sabe que eu sempre falo isso para vocês, né? Nesse contexto, os diversos meios midiáticos devem fornecer posters, cursos e campanhas informativas, que contemplem toda a população brasileira com a finalidade de se atentar aos sinais de golpes na internet, em parceria com o Ministério Público Federal, responsável pela manutenção do Estado de Direito, promovendo a fiscalização da observância das leis, na prática, assegurando as vítimas de atentados como esses. Dessa forma, a Constituição terá plenitude, não só na teoria, mas especialmente na prática. Aqui a retomada do repertório da introdução. Adoro essa técnica. Acho que funciona muitíssimo bem. Viram? Visualizaram? Gostaram? Uma redação que trata de um tema super atual, de um tema super evidente, de um tema que pode aparecer na nossa redação, nesse fim de semana, no outro, no outro, independente da banca, tá? Pode aparecer até num CNU da vida. Pode aparecer, faz muito sentido. Fica aqui o conhecimento pra vocês dessa redação. Te encontro nas próximas aulas. Te encontro nas correções. Uma beijoca.